Música Superior Tribunal de Justiça atende INSS e determina a manutenção de serviços essenciais durante greve sob pena de multa. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, atendeu o pedido do Instituto Nacional do Seguro Social e determinou que, enquanto durar a greve dos servidores do órgão, seja mantido em atividade o mínimo de 85% das equipes em cada unidade da autarquia. Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada multa diária de R$ 500 mil contra as entidades sindicais envolvidas no movimento. No pedido apresentado ao STJ, o INSS apontou que diferentes entidades que representam os servidores da Previdência Social comunicaram a deflagração da greve por tempo indeterminado em todo o país, sem esclarecer se seriam mantidos prestadores de serviço para garantir o atendimento das demandas previdenciárias. Alegou também que o governo apresentou proposta de reajuste no último dia 16, sobre a qual ainda não houve resposta formal da categoria. O INSS pontuou ainda que a paralisação afeta diretamente serviços essenciais, como o pagamento e a concessão de benefícios previdenciários, os atendimentos e a realização de perícias médicas. Por isso, pediu no STJ que fosse determinada a suspensão imediata da greve ou definido um percentual mínimo de servidores para permanecer em atividade. Ao deferir a liminar, a ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou que o percentual mínimo é necessário para garantir a continuidade do serviço público essencial prestado pela autarquia e para evitar o aprofundamento de problemas na análise e concessão de benefícios previdenciários. A ministra destacou, no entanto, que eventual determinação para suspensão imediata da greve exigiria, antes, o reconhecimento do caráter abusivo do movimento, o que só poderia ser feito após um exame mais aprofundado da situação inviável no âmbito do plantão judiciário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho